Pisa na bola, faz a finta, invadiu, tocou a bola para trás, abatido para o gol do Londrina. Gol do Londrina, na jogada do Caprini o Eltinho veio de trás e bateu para o gol, achou espaço no primeiro ataque do Londrina no jogo. Eltinho abre o placar para o Londrina. O Londrina que não chegou em nenhum momento, Zé Volta foi lá e recuperou. Tocou a bola com o Juninho, adiantou muito. Bola bateu, Pabllo Stiles não conseguiu chegar a tempo, Douglas Coutinho bateu para o gol, espalma Anderson. Está vendo Londrina? Carrega lá do lado esquerdo, bola vem para a área, cabeça na bola, no travessão, faz o corte agora, tira. Um, dois, encostar, vai nessa já. Christian, cruzamento, bola para a área, sobe para fazer o corte, tirou dali o Simon. Agora carregando aí, mais uma vez no câmbio de ataque. Jack Bolt, cruzamento, Pedrinho, recebeu, bateu para o gol. Papita o árbitro, está valendo. Já começa o segundo tempo de jogo no Estádio do Café. Tem Copa do Brasil também nessa temporada. Olha o Londrina, chega com perigo. Dani Bolt chega ali para fazer o corte. O Atlético já movimentou, Cílios de longe, bateu para o gol, soltou o goleiro, rebote, faz o corte, a defesa. O Romulo estava ali na sobra e o Cílios arriscou do meio da rua, pancada na bola. O Matheus Albino soltou e por pouco ali, porque o Simon tirou. Olha só o lance. O Romulo estava lá para conferir e veio por baixo. O zagueiro do Londrina tirou a bola para ali de fundo. João Pedro vai entrar no lugar do Cristian, eu não tenho nenhuma dúvida. Olha a jogada com o Julimar. Tocou a bola para trás, abatido para o gol, dá trave. Busca o gol de empate. Autorizado, o árbitro já autorizou para a cobrança. Levantou, já deu o segundo pau, veio o cabeceio pela linha de fundo. Olha a virada de jogo lá na ponta. Agora pode ser boa. Pedrinho, toca para trás. Vem a batida para o gol. O toque, o zagueiro chega no meio da área para fazer o corte. O Daniel Cruz estava lá para conferir para o encerramento. E o Londrina que prende a bola no câmbio de ataque. Tenta encontrar ainda o segundo gol com o Salatiel. Puxou para o meio, ajeitou a batida para o gol no canto. Deu na trave.